Vamos ouvir os tubarões com o Vá Tov, Valdemar Ramalho ali à esquerda. Olha o que temos aqui. Aqui à esquerda, Valdemar Ramalho. E agora... Os tubarões... Põe o lado do... Ah! Tá. Então vamos lá ouvir isto. O poema do Homem-Vá. Põe o lado do Homem-Vá. Não me dá, Valdemar Ramalho. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL